E é claro que nós vamos lembrar disso sempre com bastante carinho E eu quero ver qual foi a música que ela escolheu ao vivo no programa da Meg Oliver Agora, Alessandra Muito importante pra gente ter amizades como essa São amizades que vão decorrer pro resto da vida E nós continuamos jovens Então somos sempre jovens Boa noite, ao vivo aqui no programa da Meg Oliver Somos tão jovens, adorei a escolher Todos os dias, como é o todo Não tenho mais o tempo que passou Mas temos muito tempo Temos todo Temos todo o tempo do mundo Vai enviando chão Todos os dias Sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Adorei Ai, adorei Uuuuh Muito bom Você viu com a minha época E aí, você ficou emocionada Eu fiquei emocionada mesmo De verdade Muito bom Nunca vou esquecer esse dia, obrigada E eu, com certeza Não esquecer do dia que nós encontramos pela primeira vez Beirinha também Muito bom estar com você aqui, Beirinha A Belinha veio por um convite meu aí A Belinha vai ser feliz Porque nós estamos de amizade Mas ficou tão firme Ela é Ela é Vocês não imaginam Uma contratante que para Pra conversar com a gente O tempo todo atenciosa Quer beber o que, quer comer o que Quem vai pro Badella Sente em casa Vai lá, no meio dos finais Quer falar mais alguma coisa do seu público Para nossos amigos, Belinha É que eu ando bem com a mãe dele A gente vai fechar Boa noite aí, um descanso a todos E quero vocês lá na sexta-feira, viu? É, fora da sua página Eu sou a sua programação E quero que vocês curtam É a página do Badaverinha Qualquer dúvida É só ligar no 95077112 95077112, tá? Beijo, galera Obrigada Obrigado Olha que coincidência, gente Dia 16 do 6, né? A reinauguração do novo Caneco E é também o aniversário de 28 anos da Tarita Neu Olha, nem o Nelsinho não lembrou Que é a mesma data que vai ser inaugurado Aí, Nelsinho Vai ser boa a festa mesmo, hein, Nelsinho? Nelsinho, eu tive um prazer de conhecer hoje Aniversário da Tarita Neu É, vamos lá, né, fazer uma festa juntos É, vamos lá comemorar lá no Caneco, né? Dia 16, a inauguração com o Max Mello e o Open Bar Dia 19 de junho é meu aniversário Eu quero todo mundo na minha grande festa Ai, o Médio MC Vamos ser junto? Vamos comemorar um mês antes e um mês depois É, verdade É, faz como a Meg o mês inteiro É, gente, mas você sabe que esse negócio Que eu comecei a fazer aniversário Em todas as casas que eu trabalho E as casas que meus amigos gostam Meus amigos, a maioria foram no embalo Hoje em dia quase ninguém comemora uma vez Várias vezes Os invejosos do bem Porque essa sim pode Eu não vou ser Para vocês no aniversário esse ano, hein? Cris aqui também Cris não pode faltar Agora, Nelsinho, ela vai cantar O sertanejo pra encerrar Galera, obrigada pela audiência É, vou falar dos patrocinadores Obrigada pela audiência de vocês A gente vai fechar o programa agora Com a Alessandra cantando o sertanejo Beijo especial Leandre Emanuel Monique Jandre Vanessa Jala Caneco na Avenida Otávio Braga de Mesquita Sessenta Bar da Verinha Blonde Brunet Mina Buffet Nina Estética Jô Cabelerea Baipá de Cerechino Domingo Espero vocês lá No Almoço Sertanejo 10 reais Cowboy Félix ao vivo 10 reais com direito ao almoço E quinta-feira já tem caneco Várias promoções Na sexta o Open Bar Sabadão Gente, não fique em casa Não vai curtir Vai viver a vida Não sabemos o dia de amanhã Obrigada pela audiência de todos Obrigada pelo carinho Fecha, Alessandra Beijo, obrigada, meninas Beijo, gente Obrigada pela audiência Minha turma, acorda aí Vamos lá Eu já lavei o meu carro Vou ver se ele é um som Lá tá tudo preparado Bem que o beagle é bom Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar a mão essa Tchê, 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 tchê A Meg Orr vem pra você Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê Vem pra casa, assiste ao vivo Tchê, tchê, tchê Assiste o próprio YouTube também Uh! Arrasada